Dica de construção para você não errar Olha que bacana a execução, o serviço dessa escada Mas você sabia que existe uma regrinha aonde você deve aplicar na sua escada? Assim ela vai ficar totalmente segura Não sei se você conhece a Lady Blondel Aonde ela recomenda dimensão do piso e do espelho O piso tem que ter dimensão entre 28 e 32 centímetros Já o espelho entre 16 e 18 centímetros Assim a sua escada vai ficar show de bola Então anota essa dica Se você quer mais detalhes sobre cálculo de escada Inscreva-se aqui no canal que nós temos um conteúdo completo Um forte abraço!